Olá meninas, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz, mais uma live aqui no perfil da VOLIA e estou com coração gratidão por toda a equipe da VOLIA, Luiz, por esse convite e hoje eu vou mostrar a técnica para vocês do molde russo, tá? Boa noite Adriana, boa noite Isabelle, boa noite, vou fixar aqui o meu Instagram, tá bom? Então, para que vocês me encontrem, né meninas? E nós já vamos começar a técnica, tá bom? Boa noite Paula, boa noite Adri. Ai gente, estou com voz cansada, né? Vou fixar aqui, tá bom? Nós já vamos começar. A unha da minha cliente já está preparada, tá? Eu já fiz a cutícula antes, já usei a linha de preparação pré-vida VOLIA, desidrate, prime ácido, prime adesivador e gel base e eu vou fazer a coplagem do molde russo e a construção dessa unha, tá bom? E vou fazer uma esmaltação em gel. 250 pessoas aqui nessa live, eu vou fazer um sorteio lá no meu perfil, tá bom? Então, hoje eu vou ensinar a técnica de molde russo e amanhã eu vou ensinar para vocês a técnica de fibra de vidro sem segredo. Eu sei que aqui tem muitas iniciantes, muitas pessoas que já trabalham com alongamento de unha. Eu sou especialista nas técnicas de fibra de vidro e agora agregando o molde russo, tá? De uma forma simplificada, para que todas vocês entendam aí minha metodologia de forma clara, tá bom? Vou virar a câmera do celular e já vou começar a minha técnica e responder algumas perguntinhas de vocês aí. Estou migrando para o molde russo, molde russo, molde afino é maravilhoso. Chegou, então vamos lá. Vou virar já a câmera, tá? Vou usar os EPIs. Ó, se a iluminação tiver boa, vocês vão falar... Ai, perdão. Tomei a gripadinha, tá resfriada. Deixar as lâmpadas aqui certinha. Vou tirar essa parte. Tirar os meus anéis aqui, para a gente já começar essa técnica, tá bom? A iluminação tá boa, meninas? Tá escuro, tá claro. Como é que tá aí para vocês? Tá boa a iluminação? Agora que eu dei um zoom, ficou melhor, né? Pô, pode ler as mensagens assim, meu moleque, tu não é muda. Qual dicas para quem quer iniciar com o novo design? Qual dica, gente? Começa com conhecimento, com curso, buscando uma pessoa que você se identifica para aprender. Tenha certeza, né? Qual técnica você quer aprender. Porque às vezes, gente, não é só comprar um material, não é só, ah, mas é fácil fazer, né? Vocês têm que ter certeza ali, comprar o material correto, saber a pessoa ali que vai te auxiliar, né? Saber uma pessoa para tirar dúvida, você treinar, é você entender que é uma técnica que não é só uma técnica, é uma profissão que vai mudar toda a sua vida, tá? Eu já separei alguns moldezinhos, não coloquei caixa de molde aqui, até mesmo para a gente não ficar discutindo sobre marca de molde. Esse molde é um molde russo, tá? No formato bailarina. Eu separei um quadrado também. Ambos eu tenho eles, tá bom? Para quem está chegando aqui e não me conhece, eu sou a Águida, tá? E vou apresentar para vocês a técnica de molde russo. Eu separei aqui alguns moldes para vocês verem como eu faço a coplage, tá? Primeiro, eu tiro essas orelhinhas aqui, tá vendo? Primeiro eu tiro essas orelhinhas, porque senão vai ficar vazando o produto, tá bom? Dessa cápsula. Então, eu faço esse corte para ter uma coplage melhor, tá? Então, tem que tomar cuidado, o molde tem que ser um pouquinho maior, mas nem tanto, porque senão ele vai escorrer e não vai ficar um formato, né? A mãoinha não vai ficar tão simétrica. E quando você aplicar, é isso que eu quero que vocês atentam. De repente, vocês trabalham com outro extensor e quer migrar, né, para o molde russo. Então, não é algo difícil, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Se você prestar atenção no que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, eu tenho certeza que amanhã mesmo você já consegue replicar isso aqui no cliente de vocês, tá bom? A numeração desse molde aqui é o 11, tá bom? Porque o dedinho da minha cliente, ele é um dedinho mais fininho. Eu falei que é dedo de moça, tá? É a menor numeração. Vocês podem ver, ó, aqui tem um 10, ó. Se eu colocar o 10, olha a diferença para vocês verem. Vai ficar muito grande, tá vendo? Muito desproporcional. E ainda fica um vão aqui. Então, não é legal. Eu vou mostrar o quadrado para vocês verem também como é que é. Só que eu gosto do bailarina, porque na hora que eu vou fazer a acuplagem, ele não... Ele não... Ele não... Não fica, sabe? Esparramado, não fica larga a unha, né? Essa é uma palavra que vocês vão conseguir entender melhor. E se precisar, vocês podem fazer isso aqui, ó. Vocês podem manusear para estar moldando esse molde aí de acordo com o dedinho da sua cliente. Tem dedo que é mais larguinho, tem dedo que é mais fechadinho. Ó, essa daqui é a numeração 5, ó, para vocês verem como é grande. Tá vendo? Esse molde aqui. Então, tem que tomar cuidado, tá? Peguei o número 4 também para vocês verem que ele é bem maior, tá bom? Então, eu estou descartando aqui só para vocês entenderem que não tem muita diferença, ó. Esse daqui é o 6. Esse daqui, ó, já fica muito grande para aquele dedo, tá? Essa daqui, ó, numeração 3. E eu vou usar aqui, ó. No polegar, porque ela tem um dedinho muito fininho, tá bom? Vou pegar um molde quadrado só para vocês entenderem que não tem muita diferença. A única diferença só que eu vou estar usando a presilha aqui no momento de colocar. Essa unha, como eu preparei antes, esse gel base está com goma. Então, ela encostou ali na roupa dela e veio para cá uns... Ai, meu Deus. Fiapinho, né? Pelo, fiapo. Estava achando uma palavra chique, mas é pelo e pronto. Estou perguntando aqui quanto mais ou menos é cobrado por essa técnica. O mesmo valor de um alongamento de fibra, de tips, de molde de papel, tá bom? O mesmo valor. Escolhi os meus moldes sabendo que o meu molde ele tem que ser um pouquinho mais largo do que a unha, mas nem tanto. Essa unha, ela tem um leve caimento, tá? Então, ela não chega a ser uma unha convexa. Ela tem essas bochechinhas, tem que tomar cuidado, assim como a fibra. Se precisar, eu posso usar aqui as frisilinhas nas laterais. Mas vamos lá. Eu vou usar esse alicate, tá? Que eu tenho aqui de corte para me estar cortando, tá? Essa paredinha aqui do meu molde. Por quê? Uma coisa, quando eu acoplar o meu molde na minha unha, a partir do momento que eu corto, ó, ele tem um encaixe muito melhor, ó. E aí, Águida, em que lugar da unha eu devo colocar o meu molde, ó? No ponto zero. Aonde é o ponto zero da minha cliente? Lembrando que cada cliente tem um ponto zero em um lugar diferente. Então, você tem que saber aí fazer essa identificação antes. Águida, você faz aquela parte de colocar ali e pintar o molde? Não, porque eu trabalho com a técnica de naturalidade, que é para aquela cliente que vem no salão, que é a cliente do dia a dia, tá bom? Que vai te pagar ali 100, 200, 300 reais para fazer um alongamento de unha, tá? Tem mais alguma pergunta? Quando a unha está bem fina, tem que esperar ela melhorar ou pode fazer alongamento por cima? É que você tem que entender como você identificou que essa unha está fina, né? Porque a gente não consegue identificar. Nossa unha, normalmente, ela tem de 80, 120 camadas de queratina. E, normalmente, às vezes a unha ela está danificada porque fez uma remoção errada do alongamento. Nesse caso, quando a unha está danificada, você vê que ela está apresentando ali algumas manchas avermelhadas, eu aconselho que espera, né? Essa unha e restabelecer o normal para fazer um novo procedimento, tá bom? Ó, vocês vão cortar aqui nessa pontinha e desse outro lado. Gente, muito rápido, tá? Estou explicando aqui para vocês que em 20 minutos a gente já conseguiria estar realizando isso tudo aqui. Uhul! Vamos bater mil pessoas, tá? Se bater mil pessoas, eu peço para as meninas da Vólia fazerem um sorteio. Essa daqui é a minha lanterninha, tá? Que eu vou estar usando para secar o meu gel. O gel que eu uso, gente, quem me conhece, né? Me segue lá no meu Instagram, que eu sou apaixonada. Esse daqui era o nude, tá? Aí eu mudei do nude vim para o cover, porque eu gostei mais da nova fórmula do cover. Ah, Agda, você não usa gel hard? Não, porque eu trabalho com naturalidade e eu sei o tempo de secagem do meu produto. Então, eu não vejo necessidade de estar trabalhando com gel hard, a não ser quando eu trabalho com formato esteremo, quando eu faço um estileto, porque às vezes eu acabo encapsulando e o gel hard, ele tem mais aquela rigidez e eu não preciso estar colocando a presilha, tá? Toda vez que eu vou fazer. Por isso que é importante a gente conhecer aí o nosso produto, para que serve, tudo certinho. Ó, liguei a minha lanterninha, vou entender onde a luz está, porque vai ser onde eu vou acoplar aqui o meu molde, tá? Vocês vão ver, eu vou colocar o produtinho aqui em cima, vem um acoplo, trago em direção da lanterna. Ah, Agda, eu posso usar essas lanterninhas portátil? Eu vou até pegar uma para vocês verem, tá? que eu tinha um monte. Ah, eu acho que eu descartei. Sabe aquelas portátil? Eu acho que não é interessante, a sua cliente está segurando ali para você a lanterninha, né? Uma vez que a cliente ela fala, ai, mas eu vou pagar para mim ficar trabalhando para você. Enfim, né? Não sei se alguém já ouviu esse tipo de comentário, mas eu já ouvi, por isso que eu estou trazendo ele aqui. Então, eu aconselho vocês a estar, né? Vocês mesmos fazendo. O pincel que eu uso, esse daqui, tá? Esse pincelzinho de madeira, ele é língua de gato, ó, eu gosto, porque, olha, no momento de eu fazer o ponto de tensão, gente, esse pincel, ele é maravilhoso, a cerda desse pincel é maravilhosa. Ah, Agda, onde eu encontro os produtos que você está usando? Que produto você está usando? Estou usando todos os produtos para construir o alongamento da vólia, tá? Se vocês entrarem lá no meu perfil, vocês vão ver que lá eu ensino também bastante técnica, então já, né? Quem é novo aqui não me segue, já peço para ir lá no meu perfil me seguir, Agda Esmalteria, e nós temos uma loja também, tá? E quem tiver aqui na live e comprar na nossa loja vai ganhar 5% de desconto mais um meme especial. Inclusive, já coloco na lista de vocês esse pincelzinho, tá? Porque eu sou vendedora, né, gente? Então, vamos lá. O meu molde está aqui, pode ler. A remoção da goma obrigatória para esmatação em gel ou não interfere? Não interfere, tá? Se você for trabalhar com alinhamento de lâmina, tá? Quando você vai trabalhar com alongamento, você precisa lixar. Gente, eu vou fazer um tamanho natural nessa unha, tá? Então, eu vou vir aqui, tá vendo? O meu molde, ele tem umas listinhas, tá vendo? Várias listrinhas. Você pode marcar com canetão, então, eu vou fazer do 2, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, do 2 para cima, ó. Vem, ó, com a camada fininha, tá? Meu ar-condicionado não tá ligado, esse gel é alto nivelante, então, ele é um gel mais molinho, tá? Mas vocês podem trabalhar com gel conto, não tem nenhum problema, ó. Eu perguntei se dá pra fazer o formato almoge. Isso, dá pra fazer o formato almoge, tanto no quadrado como no bailarina, que é esse que eu tô usando. No bailarina, fica até mais acentuada a curvatura. Eu prefiro, ó, como eu sei que tá a quantidade de gel correta, eu vou olhar por aqui, ó, e vou ver, tá vendo? Que não tem nem produto, não tá transparente. Ó, eu posso fazer todos, tá? Mas eu vou mostrar de um por um, porque eu quero que vocês aprendam. Viu que próximo da área da cutícula, eu deixo meu molde em pézinho, por quê? Porque esse molde, essa gel vai escorrer pra baixo, ó, como eu faço a coplagem, bem de pertinho, ó. Primeiro, venho, próximo do ponto zero, inclino, tá vendo, num vaso, desço suavemente, traz aqui, ó. Tá dando pra vocês verem, gente, onde tá a lanterninha? Tá dando pras meninas ver? Tá. Bem rapidinho, tá vendo? Viu? Traz mais um pouquinho. Tá? Dando pra elas verem. E agora? Agora vai. Foi? Tirar um pouquinho do zoom. Ó, não vazou absolutamente nada. Ah, que desceu ver que aqui embaixo tá muito fininho. Eu posso vir com o meu gelzinho e preencher, tá vendo? Simples. Então, vamos pro próximo? Vamos saber quando vai pra cortar o molde e como cortar. Então, é técnica, né? Eu acabei de ensinar pra vocês, gente. Você acabou de chegar e eu mostrei como cortar quadradinho e tirar os chifrinhos. Lembrando que tem unhas que às vezes vai precisar de uma adaptação melhor pra você ter uma acoplagem ali melhor. Ó, fazer um, aí vou deixar aqui, vou fazer aquele quadrado que eu falei pra vocês que eu ia fazer pra vocês verem que não tem diferença, tá? O gel é o cover, tá? Pra quem tá chegando agora, essa cor é perfeita, gente. Quem inventou essa cor aqui sem ovo, olha, é maravilhosa, tá? E eu uso, sim. E, ó, comprei essa lanterna é maravilhosa, adianta muito. Adianta, né? Ó, vou fazer de dois em dois porque sempre tá chegando gente aqui na live e eu quero que todo mundo, né, adquire esse conhecimento. Vamos lá. Ó, primeira coisa, vou olhar aqui a falante, tá vendo que esse dedinho dela é mais tortinho, ele vem pra cá? Então, eu vou, ó, ao contrário, tá? Acoplo, dou uma leve puxadinha, dez segundinhos, ó, um, dois, três, quatro, prontinho. Vou pegar o outro que já tá pronto, tá? Viro, porque eu vi que o produto desconcentrou só aqui no meio, tá? Porque tem que tá estruturada aqui minhas paredes lateral. Dependendo da unha da cliente, a gente faz um pouquinho, leva pra secar e depois vem com outra camadinha, tá? Ó, bem de pertinho, acoplo em cima, viu? O segredo é esse, ó, desço, A Bia tá aqui, comecei agora a fazer molde russo e tô demorando muito no lixamento e ainda fica larga. Bia, às vezes você tá com o molde errado, às vezes você não tá aplicando a técnica correta, pode ser várias coisas, tá bom? Leva lá pra secar um pouquinho e, ó, vou pegar o próximo, tá? Sempre tô aqui, ó, do dois, tá? Peraí que eu peguei o negócio errado, meu Deus, peraí, esse aqui mesmo, é que os números a gente se perde, tá? Eu me perco, pelo menos. Ó, tão conseguindo entender, meninas? Tão conseguindo ver bem? Tão gostando? Vocês, você usou o molde bailarinha pra todos os formatos? Uso, porque vocês vão ver quando eu tirar ele, se eu não quiser usar presilha no formato quadrado, não precisa, tá? É igual quem usa tips bailarina pra fazer o quadrado, não ficar largo, tá? Isso daí também é um pulo do gato, ó, acoplo, desço. Ó, bem rapidinho, leva pra secar, pode levar pra secar. Menina, vocês estão gostando da live? Compartilha, gente, compartilha, compartilha pra bater mil pessoas e a Vólia sempre tá me chamando aqui pra tá ensinando vocês, tá? Que o propósito aqui é justamente ensinar vocês, tá bom? Porque eu sei o quanto o conhecimento transforma, o quanto leva a gente, eu sei que nem todo mundo tem condição de tá comprando um curso e essas dicas são muito importantes porque lá atrás me ajudou muito, tá? Então pode tirar dúvidas de vocês, eu sei que são muitas perguntas e eu não consigo ler todas. A Cris tá perguntando uma coisa que eu tenho dúvida, depois jogam fora os moldes fora? Eu não jogo não, tá, gente? O ideal seria jogar, mas eu não jogo não, tá? Eu faço a higienização com prep, até mesmo que aqui não tem contato com nenhuma parte da... dali, da cutícula, não tem sangue. Põe pra secar? Todas. Ó, é aqui, ó. Essa é a lanterninha, tá, gente, que eu usei. Já fiz ali toda a coplagem do molde, tá? É que eu dei zoom aqui pra que vocês visualizassem bem, mas é lanterninha de mesa, tá? Eu usei dois tipos de molde, eu usei o molde da bailarina e eu usei o molde da unha quadrada. Depois eu vou deixar a marca do molde lá no Instagram da loja, tá bom? Que aí você já pede o molde correto. Mas aqui, vamos focar na técnica porque o intuito aqui é aprender, né? Vou deixar só 30 segundinhos, tá? Enquanto isso, vou beber água que a gente precisa, né? Hidratar. Quero fazer uma curtinha e a unha é larga. Como fazer pra curvar? Usa já o molde bailarina. Ó, vou tirar ele pra você ver. Gente, vamos tirar um print. Vai ficar tão lindo, né? Deixa eu tirar um print aqui nesse celular. Pronto, ó. Vamos tirar um print, gente? Vamos tirar um print pra você me marcar. Marca eu e a vólia. Só pra me saber que você tava aqui em busca de conhecimento. Tirou o print de vocês? Tirou o print? Gente, esse barulhinho do molde aqui, ó, ele é super satisfatório. dá medo, né? Parece que a unha vai cair, vai sair. Já aconteceu, tá lá atrás no meu início, eu tirei o molde, a unha veio junta. Ó, esse daqui. Olha isso. Bem de pertinho. Peraí. Teve umas que mal teve, ó, degrau. Viu? Olha essa daqui, gente. Tô perguntando assim se é possível fazer essa técnica com o tipo. Sim, todas as técnicas são possíveis fazer. Lembrando que o molde é apenas um extensor, tá bom? O que vai dar durabilidade nessa técnica, o que vai deixar essa unha resistente, é a forma que eu vou fazer a aplicação do meu gel, tá bom? Então, toma cuidado na hora de deixar a pontinha, segura bem em cima, porque aqui é só o esqueletinho da minha unha. Assim como a gente coloca a fibra. Amanhã eu vou vir fazer uma live como fazer a aplicação da fibra, tá bom? Porque hoje os meus cursos eles são híbridos. Por que ele é híbrido? Porque eu ensino molde e fibra, pra que quando a sua cliente chegar na mesa, eu falo que a nossa cliente ela tem acesso a conhecimento, assim como nós temos. Tem muita cliente minha que às vezes tá na live vendo o que é e às vezes ela não quer usar aquele extensor, enfim, porque ela simplesmente quer testar outro. Viu um videozinho ali no TikTok ou no Instagram, enfim, não pode falar o nome, né? Eu até esqueço. Eu não tenho, né? Mas enfim. E aí ela te pede pra você fazer. Ela viu no aplicativo vizinho ou nesse aplicativo aqui. E aí você tem que ter conhecimento, né? E a partir do momento que você entende a parte da estrutura a trabalhar com os produtos, você vai ver, né? Que a sua unha você consegue dominar em qualquer extensor. Mas eu acho esse daqui muito fácil. As minhas alunas têm resultado muito bom. vou usar a minha broquinha, tá? Essa broquinha eu vou usar ela pra tudo. Vocês vão ver aqui do início ao fim na live, tá? Eu tenho o sugador, ele tá embutido na mesa, mas como tem pouquíssimo pó, eu nem vou ligar, tá bom? Eu sei que é curioso esses buraquinhos aqui da minha mesa, mas eu vou colocar um vídeo amanhã lá no meu Instagram falando como é a minha mesa, porque muita gente tá me perguntando, tá bom? Aqui você tá perguntando, as laterais sempre ficam finas, qual dica você dá? Não lixar as laterais nesse momento e na hora de fazer o ponto de tensão estruturar ali as linhas laterais. É normal que as laterais ficam finas. Inclusive, se você for lixar a lateral nesse momento, corre um grande risco dela quebrar, tá bom? Até mesmo que a gente só faz o esqueleto ali, então põe pouco produto. E primeiro você lixa a ponta, não é em cima, tá? Porque se você lixa em cima, a ponta fininha corre o risco também dessa unha, tá? Ah, claro! Vou mostrar. Deixa eu tirar o pozinho aqui porque me dá agonia ficar com esse pozinho. Ó. Vira assim o dedinho pra dentro porque às vezes as meninas querem ver se derramou, se tem sujeira, né? Igual a cliente, quer ver os defeitos. Prontinho, gente. Tá? Só o esqueleto. Vou mostrar aqui do polegar. Tá, ó. Prontinho? Mais alguma coisa, meninas? Ó. Perfeita, perfeita. Vou mostrar pra vocês, ó, linha lateral como é que fica. Ó. Vou fazer um ponto de tensão bem baixinho, pincelado, tá bom? É que você tá perguntando se colocar o gel por baixo na típica e também dá certo? Não, mulher. Vamos focar no molde. Eu tô ensinando o molde, tá? Se você me fazer alguma pergunta sobre tips, é um extensor que eu não utilizo tanto em mesa. Apesar de eu saber trabalhar com todos os extensor. Mas eu só ensino aquilo que eu trabalho, né? Que eu vejo ali o dia a dia, que minha equipe trabalha. Então, é fibra e molde. E como é uma live de molde russo e tem muitas iniciantes, então, pra não confundir as meninas, vamos focar na parte do molde, tá bom? Amanhã eu ensino fibra e aí vocês comentam, compartilham bastante. Quem sabe semana que vem eu não tô aqui ensinando tips, tá bom? Que também é uma técnica muito boa. Mas somente pra não confundir, tá? Não é maldade, não. Você tá perguntando por que tem que enxar primeiro? Não pode jogar o gel aí em cima e se enxar? Pode, mas ia ficar uma marcação horrível. Se você quisesse deixar essa unha naturalzinha, ia ficar, tá? Mas tudo pode, tá, gente? Mas a forma que eu ensino é essa. Então, vocês estão aqui pra aprender. Então, vamos fazer da forma correta? Vamos lá. Já fiz a aplicação do meu molde russo, já lixei ponta e o centro pra tirar a demarcação assim como nós tiramos com a fibra e agora eu vou vir com o meu gel de construção. Meu ar-condicionado não está ligado, eu estou olhando essa unha pela câmera do meu celular. Então, eu venho com a camada bem fininha. Gente, essa técnica pra quem gosta de encapsular a decoração ela é maravilhosa porque quem trabalha com decoração sabe que o esqueleto da unha tem que ficar bem fininho pra gente fazer como se fosse um sanduíche. Tô tirando aqui um brilhinho, tá? Um brilhinho que decidiu ficar nesse pincel só porque a gente tá na live da Vólia. E aí, você... É muito fácil de você encapsular a folha de ouro, uma adripérola, porque... Ó como fica lindo esse esqueleto. Já vou fazer o ponto de tensão, tá bom? Fiz aqui uma camada memória, vou vir com a outra camada mais grossinha. Ai, do que essa bendita camada memória que você tanto fala? Quando eu coloco meu gel aqui, ó, bem fininho e eu venho com a camada maior de produto, como ele é um produto alto nivelante, o meu outro gel ele vai acompanhar essa primeira camadinha que eu fiz, tá? Lembrando que quando eu vou pegar o meu gel pra construir o ponto de tensão somente de um lado do pincel, tá? Isso facilita muito. Deposito aqui próximo da área da cutícula, dedo da minha cliente para baixo e empurro próximo da minha área da cutícula, ó, dedo da cliente pra baixo e venho, ó, trazendo todo esse produto pra essa unha. Empurro, ó, trago aqui no ponto zero e, ó, produto distribuído por igual, tá? Não é nenhum único lado da unha, principalmente os pontos zero porque é ali a zona de quebra, não existe unha fina, tá? Existe unha com acabamento fino e unha bem estruturada, ó. Leva pra secar dez segundinhos com o Geoclastic Cover da O Classic Cover isso mesmo, da avólia na minha cabine de 39 lége ou é 50 lége eu deixo dez segundos, tá? Até mesmo porque essa unha ela já dá estreitinha, pode trazer porque eu usei um molde bailarina, tá bom? Por isso que eu falo, eu levo e aí eu gosto dela, lembrando que eu vou fazer esmaltação em gel e pra mim fazer a minha esmaltação em gel essa unha, principalmente se ela for quadrada, ela tem que tá mais estreitinha, tá? Porque o esmalte em gel ele também é um gel, tá? Então ele vai ele vai abrir a curvatura da minha unha. Você sabia disso, gente? Leia meu modelo. A Karina perguntou você tirou alguma do gel base, a aderência é a mesma? A mesma coisa, eu só tirei porque grudou o pelinho, tá? Normalmente eu não tiro, tá? O gel base ele faz ali, é só dar problema se você deixar ele secar em excesso ou se você deixar ele secar por menos tempo, tá, Karina? Eu só tirei porque eu preparei a unha dela, era uma sete e meia, a gente entrou na live oito horas. Então, encostou na roupa, pegou pelinho preto, não ficou legal, tá? Então eu fui lá, hein? Ó, se o gel escorrer eu posso virar o dedinho pra baixo. o legal de trabalhar com gel alto nivelante é esse, tá? Tirar um pontinho aqui, ó. Tô pedindo pra você falar um pouco da broca que você usou. Eu já vou falar que eu vou fazer a finalização. Essa broca vocês encontram na minha loja. É uma broca de tungicênio, tá? Vira o dedinho pra baixo. Ela é uma broca de tungicênio corte médio. Só uso ela. Sempre foi assim, tá, gente? Eu nunca troquei rotação de motel, usei mil broca, até mesmo que eu fazia muito atendimento em mesa. Põe pra secar. Pra quem não me conhece, eu tenho 20 anos na profissão de manicure. Então eu faço unha, gente, antes de existir internet, Facebook, Instagram. Então eu, unha tradicional, obviamente, porque não existe alongamento de unha, né, gente? Alongamento de unha é uns 10 anos aí. Ó, essa unha tá muito fininha, tá? Então eu não vou colocar nem presilha e vou reforçar essa lateralzinha, tá? Então o que eu quero que vocês entendam é que não existe regra. Se eu fiz a minha unha e observar que ela tá sem produto, que eu preciso colocar mais produto, não tem nenhum problema, tá? Não é porque eu tô numa live que eu não vou poder errar ou que eu não vou poder aplicar outro produto, tá, gente? Não existe perfeição e vocês têm que entender isso. Põe pra secar. A moça tá perguntando aqui, não precisa passar a primer novamente? Não, não, porque a unha tá preparada. Eu posso passar a geobase hoje, minha cliente voltar amanhã e eu construir o alongamento dela, porque já tá selada ali a preparação da unha, tá bom? Não tem que voltar pra cabine depois de tirar o molde? Não, porque eu levei com o molde pra cabine 30 segundos. Já fez aquele processo de polymerização e é uma camada muito fininha. No final, eu deixo toda essa unha secar 2 minutos, tá? Tô perguntando se a live vai ficar salva. Hum, eu acredito que não, porque nenhuma live aqui no perfil da Vólia fica salva, tá? É, porque tem live todos os dias, né? Mas aí é com a equipe da Vólia, eu não sei se depois salva no YouTube, não sei se o suporte da Vólia tá aqui, mas aí vocês podem ver com eles, tá, gente? Arga, quando faz o nivelamento não precisa usar o primer novamente? Não entendi. Tem uma dúvida, você acabou de tirar. Vamos lá pra secar? Não, usar o primer. Não, gente, porque eu só lixei ali no meio, não tirei a preparação. Tá com gel base? Não, não, não. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, colocar presilhas daqui, foi um moldezinho quadrado que eu usei, tá? Por isso que eu coloquei, ó, tá vendo? Eu só lixei, igual a fibra, tem gente que lixa a fibra no lixo, ó. Eu só tirei a demarcação. Ó, ainda tá a preparação, tá vendo, ó? Não tem necessidade. e pra quem tá entrando agora, a gente é molde russo, não é tips não, tá? Deixa eu secar 10 segundos. Pro ponto de tensão, sim, antes de colocar a presilha. Com essa quantidade de produto, lembrando que o ponto de tensão e o tempo de secagem, você tem que testar, né? Porque muda de acordo a temperatura do espaço. Lá no sul, por exemplo, é muito frio. Então, o tempo de pré-curvatura, né, em um lugar mais frio, seria 12, 15 segundos. Aqui em São Paulo, tá um tempo razoavelmente. Como eu tô aqui dentro do meu centro, do meu instituto, aqui tá mais quentinho, eu não tô usando blusa de frio. Então, tá maleável. Se é no Nordeste, por exemplo, que tá muito frio, muito quente, aí é bem mais rapidinho, tá? Então, esse processo de cura, pode colocar pra secar. Interfere também de acordo com a temperatura, tá? Do tempo, gente, o clima, crente, frio. Tô tentando falar bonito aqui, mas não vai. É isso que eu sei falar e pô. Posso colocar fibra e depois fazer esse processo? Eu vou fazer a de fibra amanhã, tá bom? Então, eu quero te ver aqui amanhã. E eu faço a fibra de uma forma diferente. Tô pensando em fazer borda camuflada. Olha, gente, tem gente que fala, ainda cedita seus vídeos, nananã, pra colocar presilha. Gente, isso daqui, ó, controle de produto. Tira print. Vamos tirar print. Ai, eu amo quando vocês tiram print. Eu vou analisar o perfil de cada uma de vocês que tirar print e me marcar, tá? Hoje eu vou dormir três horas da manhã olhando o perfil de vocês. Não se esqueceu, já o vaso. O que pode acontecer? Olha, muito antigamente não se usava gelbase. E o que que eu gosto de dar de exemplo pras minhas alunas? Lá atrás, quando inventaram o carro, também não tinha iberg. O carro era uma construção diferente. E o que acontecia? Qualquer acidente mínimo, o motorista já morria, né? E aí, com a tecnologia, veio evolução e veio o iberg. Com a unha também não é diferente. Antigamente, não se usava gelbase. porém, quando a unha batia, ela arrancava por inteiro. Porque o gel estava direto ali na unha. Era um produto mais rígido, não tinha essa flexibilidade. Como a indústria viu que estava acontecendo muito, desenvolveram gelbase, que tem a mesma flexibilidade que a nossa unha. E aí, quando acontece um impacto, uma batida, o gelbase, ele não só ajuda na fixação da unha, como protege a unha natural e dá mais essa meabilidade, deixa a unha mais mole, sabe? Mais maleável ali pra se acontecer o impacto, Esse gelbase, ele protege mais ali a parte da unha, da matriz, né? E você conseguir fazer um outro extensor. Vou levar pra secar. Eu acho que deu pra entender, não deu, gente? Tentei explicar. Agora é a cor do gel. Antes a gente introduz. Essa cor do gel é o cover, tá? Eu sou apaixonada pelo cover, gente. É a minha paixãozinha que é o cover, tá? Isso daqui. Gente, a unha do polegar, eu deixo ela mais tempo. Por quê? Porque ela fica nessa posição na cabine, né? Por mais que a cabine tem bastante olede e tudo mais, o tempo de secagem é um tempinho um pouquinho mais demorado. Ó, tá vendo? Que essa unha, pelo molde ser bailarinha, ele fica mais fininho. Eu vou vir aqui, ó, só reforçando, tá? a linha lateral e, ó, colocando aqui. Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, precisou, coloca gel, tem demais, você estira, mas olha como fica legal. Posso colocar o nude, o gel control no ponto de tensão, o gel cover? Pode, eu gosto de usar o control nude no ponto de tensão quando eu vou fazer manutenção com o molde F1, que é a acoplagenzinha ali do molde, tá? Eu vou fazer uma live, acho que amanhã no meu perfil, três horas da tarde. À noite, eu venho com fibra de vidro. Então, já ativa a notificação do meu perfil pra vocês ir lá acompanhar, né? Toda esse... Eu tô sempre buscando ensinar mesmo, tá bom, gente? Eu tenho um curso presencial online, mas o intuito das lives é ensinar vocês a realizar um trabalho com perfeição e saber usar os produtos, tá bom? Vou levar pra secar, menino. Se você tem unha ruída, dá pra fazer essa técnica. Olha, se você é iniciante, eu não te aconselho a fazer unha ruída. Por que eu não aconselho o iniciante a fazer unha ruída? Primeiro, que o grau de expectativa do iniciante quando ele vem fazer a unha dele é ruída, é muito grande. O que isso significa, Águida? Ele vê uma unha do Pinto Oeste, tá com aquela unha ruída, com os dedos cabeçudos, e acho que a gente vai fazer milagre nessa unha. E a unha ruída, ela não fica bonita de imediato, o tempo de manutenção é 10 dias, a pessoa que roi unha tem hábito de colocar esse dedo na boca, então assim, não acho, essa pessoa vai te dar muito trabalho e não vai ficar um serviço legal e a maioria das iniciantes se culpa, fala que é culpa sua e aí, se você é iniciante, evita unhas com dificuldade, tá bom? porque é isso, gente, tô falando pela minha experiência, tá, de 20 anos de mesa com equipe aí de mais de 10 pessoas, então tudo que eu ensino aqui nos meus cursos é baseado na minha metodologia, que é baseado na minha experiência, tá bom? Como calcular a altura do ponto de tensão? Não tem como calcular a altura do ponto de tensão quando você se trabalha com naturalidade, até mesmo que se uma unha, ela é convexa, o ponto de tensão ele é inverso, ele é na ponta, se uma unha, ele é uma unha cônvoca, que é aquela unha pegando voo, unha colher, aí o ponto de tensão também é num ponto diferente, então o que você tem que fazer é estruturar os pontos, zero e essa unha por um todo, porque o que é o ponto de tensão? O ponto de tensão já tem na unha da cliente, nós construímos o ponto ápex, que é pra deixar essa unha mais resistente, tá bom? Pra quando a gente for fazer um alongamento, essa unha tá ali bem resistente, ó, pra que essa cliente, né, fica no dia a dia com essa unha bem resistente. Vou mostrar pra vocês, na prática, pra vocês ver a quantidade de produto correto, mas normalmente a ponta tem 0,5 milímetro e ali os pontos zero, ponto ápex tem um milímetro, tá? É só pra não confundir vocês mesmo. A numeração do pincel, você viu? Número quatro, língua de gato. Ponta reta, tá? Sempre nesse ângulo, posso dar uma leve inclinada pra dentro, a minha broca, ó, ela tem que pegar, tá vendo? Uma ponta, ó, o meio e os lados de forma uniforme. E como eu vejo a quantidade de produto que tem nessa unha através da minha curvatura, tá? Então, o meu primeiro passo pra ter um lixamento quadrado, aonde fica simétrica, onde essa unha vai ficar bem retinha, é começando o lixamento através da minha ponta, tá? Porque a minha ponta aqui vai definir o quanto eu vou precisar lixar a parede lateral, a diagonal, o centro, tá bom? Então, é um lixamento bem simplificado, não é aqueles lixamento calculado, tá? De repente, a sua pergunta foi referente a uma técnica mais extrema, né, que tem mais cálculo de lixamento. Aqui nós trabalhamos com naturalidade, aonde você entrega uma unha aí no máximo uma hora e meia, uma hora e quarenta, conversando, tá, gente? Vocês viram que eu fiz a mão toda aqui, ó, nós entrando na live, eu comecei de fato aqui umas sete e vinte, vinte minutos, vocês viram, no ao vivo, né? Vou medir, ó, vou amolecer, amolece o dedinho, a gente mede aqui, ó, a área de cutícula, tá? Ó, essa unha tá maior, é nítido, essa daqui tá certinha, tá vendo? Vou medir a área de cutícula com a área de cutícula já pra não perder tempo ali, depois de construir todo alongamento, ver que essa unha tá muito grande, tá? Pronto, lixei minha ponta, sei exatamente a quantidade de produto que tem, vou lixar a minha linha lateral reta, tá? Um, dois, três, só pra definir mesmo, tá? Porque como a gente fez aquele pré-lichamento ali no esqueleto, eu já sei que essa unha tá bem certinha, usei a presilha, né, pra esse ponto de tensão, ele, o produto entrar ali, né, pra mim conseguir colocar mais produto, então ficou bem certinho. Lixo aqui em cima, bem retinho, como eu sei que aqui em cima tá retinho, vou colocar a minha lixa, ela tem que tá reta, toda essa unha tem que tá reta, tá bom? Vou lixar, ó, minha linha aqui, ó, diagonal, ó a pegada na lixa, ó, vou lixar, ó, aqui, ó, lateral, diagonal e centro, tá? Mesma coisa do outro lado. É pra ver que esse seu curso você ensina tudo isso. Sim, eu tenho um curso online que ele tá saindo por um nove e sete, tá? Duzentos reais, em dez vezes, ou é doze vezes de vinte reais, tá? Você pode comprar no Pix também, tá lá, é um curso no Perpétuo, tá? Então tá lá no meu perfil, tem vários depoimentos de várias meninas que fez, é um curso pra você aprender a técnica por, né, toda a técnica de fibra e molde russo, é um curso que eu gravei esse ano, então as técnicas é tudo atualizado. E tem os cursos presencial aqui na cidade, né, de Diadema, Grande ABC, então quem é de São Paulo, região, queira fazer um curso, todos os cursos ganha e o kit completo da VOLIA, tá? Que dá pra você atender até vinte clientes, camisa, certificado, apostila, todos os cursos tem um selinho, né, com o curso com VOLIA, então vale muito a pena, tá? E tem garantia de aprendizado, caso você vem pro curso e você não aprenda, você tem o direito de refazer esse curso novamente, tá bom? sem custo algum. Lidia, eu tô perguntando, dá pra lixar assim com uma broca? Tá, só que aqui tem muitas iniciantes, tá? E como tem pouquíssimo produto, eu quero que as meninas aprendam a lixar manual, que eu falo que lixar manual é igual quando você aprende a dirigir, ninguém aprende num carro automático, né? E aí quando você sabe dirigir o manual, você pega qualquer carro, quando você sabe trocar a marcha. Então com a unha é a mesma coisa, tá? Por quê? Se eu ensinar a minha iniciante de cara com o motor, ela vai se sentir segura pra colocar a quantidade de produto que ela quiser, que ela vai vir com a broca e vai lixar. Porém, na minha sala de curso, todos os motores são motores bons, de marca, da Biotec, só que às vezes a pessoa não tem condição de investir num motor bom, não tem uma broca ainda boa. Então quando você domina o controle de produto, não só pra redução de tempo de mesa, mas pra você ficar hábil aí pra trabalhar com qualquer equipamento. Fica pensando, cutícula antes ou depois? Pra quem tem habilidade de tirar cutícula e domina a técnica antes. Pra quem é iniciante, tá? E ainda tem medo, machuca depois. eu sempre tiro antes. E eu acho que 80% das profissionais que eu sigo, só que são todas maioria instrutoras, tá bom? Vanessa tá perguntando. Desculpa, eu não tava tão focada no mechamento que não entendi. O valor do curso presencial. Eu não vou te passar o valor do curso presencial. Quem é a Vanessa? É. Vanessa, se você mandar mensagem no Instagram e eu quero, lá vai ter um link automático aonde você tem a opção de comprar tanto o presencial e o online. Você me chamando lá, uma das minhas vendedoras vai te atender e vai entender qual é a sua necessidade. Porque hoje eu tenho um curso iniciante aonde eu ensino do zero, desde você ligar o motor, ligar uma cabine, colocar a broca no motor, entender como captar a primeira cliente, modelo, toda essa parte de precificação. E aí nós temos os aperfeiçoamento onde é redução de tempo de mesa, técnicas avançadas, formato, decoração. E tem os cursos que é a formação Master Volley que é uma formação de instrutor, inclusive, que vai acontecer agora em setembro aqui no estado de São Paulo. Então depende muito do nível que você está hoje e nível que eu digo em relação a conhecimento. Eu falo assim, ah, estou começando, a gente sempre está em um degrauzinho aonde a gente pode ensinar, a gente pode aprender. Então sempre tem alguém que a gente pode ensinar e sempre tem alguém que a gente pode estar aprendendo. Então a vendedora vai fazer toda essa análise, tá bom? Então, que broca é essa? Essa broca é uma broca de tungstênio, corte médio, aonde eu uso ela praticamente para tudo, né? Só substituo ela ali pela broquinha 718G da área da cutícula, mas eu gosto muito dela porque ela não tem marcação, ela não esquenta. Nós temos aqui na nossa loja, tá? Mais alguma dúvida, menina, referente à técnica, a produto? Como vocês estão hoje em mesa? Como está o movimento para vocês? Eu sei que está no mês de julho aí, é normal, com frio, né? As clientes dão umas cimidinhas, mas eu quero saber como vocês estão. Ah, Sueli, cumpriu o curso da Agatha e não me arrependo. Obrigada, Su, sua linda. Olha, tem algumas alunas minhas aqui, isso é muito gratificante, tá bom? Tira a cutícula com a imormente? Às vezes, sim. Nesse caso, ela tinha pouca cutícula, eu fiz uma cuticulagem combinada, tá? Onde eu usei broca e alicate. Dependendo da cutícula, eu uso tesouro e broca, lá dentro do curso eu ensino, tá? Sobre tanto manicure combinada, manicure russa, porque quando nós começamos com unha, não é só saber fazer um alongamento, né? Tem que saber precificação, nós nos tornamos a empreendedora do nosso negócio, onde a gente tem que dominar um pouquinho de cada coisa. Gente, eu quero saber aqui quem já trabalha com alongamento de unha, quem sabe fazer esmaltação, esmaltação, tá? Porque, né? Pra gente fazer uma esmaltação bem linda. A Tanara tá falando assim, tem muita dificuldade com o motor. O motor é só você dominar, primeiro segura no motor como se fosse uma caneta e às vezes você tem dificuldade com o motor porque você não tem o hábito de usar ou às vezes não é o equipamento correto, tá bom? Pergunta de onde pode achar essa broca. Na minha loja. Eu tenho uma loja, tá, gente? Além de fazer atendimento, de ser instrutora, né? Com a necessidade das minhas alunas, eu ministro o curso no meu centro técnico todas, segunda e terça-feira para aproximadamente 20 meninas, então por mês a gente forma mais de 100 mulheres, né? E aí eu vi essa necessidade principalmente de produto, né? Nós temos todos os produtos da Volia que eu estou utilizando e aí pela procura das alunas, kit iniciante, né? Cabine, motor, essas coisas. Então a gente tem uma loja, tá bom? Enviamos pra todo o Brasil. Quero ver aqui embaixo da mão. Já mostro, gente. Vocês estão achando que escorreu gel por baixo da unha? Nossa senhora. Mostra por baixo. Mostra a confiança de vocês, meu trabalho é grande, viu? Tô quase me sentindo ofendida. É que tô doida com essa lixa. Oi? Um comentário. Tô doida com essa lixa. Por quê? Com a broca, no caso? Eu sei. Como assim, gente? Olha isso aqui. Primeiro eu vou medir, ó, gente, quem quer olhar por baixo? Eu ainda vou fazer a finalização, tá? Gente, tem estrutura essa unha, tá? Não é unha de foto, não. Minhas clientes fazem manutenção, tá, gente? Vocês olham o que que tá acontecendo com vocês, manicures? Me conte. Como faz a limpeza por baixo da unha? Com a broquinha fininha, com escovinha, com água e sabão. Eu já faço, mas tenho um pouco de dificuldade de esmaltar a área da cutícula. Isso tem a ver com o acabamento, tá? E às vezes a forma que você aplica o esmalte. Eu vou usar o esmalte da Vole, que inclusive eu tô na mão. E aí minha modelo chegou aqui e ela falou Ah, Guida, que vermelho lindo. Eu falei, olha, achei o que nós vamos fazer hoje. E o que eu gosto de ensinar pra vocês, gente? Técnica que vocês vão reproduzir em mesa. Então eu poderia ensinar uma unha mirabolante, né? Só que eu quero que vocês ganhem dinheiro, gente. Primeiro você ganha dinheiro porque vocês ganham dinheiro e vocês vêm no meu centro técnico, faz curso comigo, compra produto na minha loja, né? Então vamos aprender a fazer o básico bem feito, feijãozinho com arroz, aquela unha onde a cliente indica uma outra amiga, onde a cliente, né, gosta, onde você pode cobrar um valor e a cliente vai te dar uma caixinha. Então eu vou te ensinar o básico aqui e tal, todas as unhas bem alinhadinhas, tá? Vou fazer aquela limpeza, aquela sepsia bem legal. Vou passar a branquinha na área da cutícula porque eu vou tá fazendo o... e eu vou tá fazendo esmaltação em gel. Ah, esmaltação mostra sete cabeças pra mim. Gente, esmaltação ela só mostra o que é o seu trabalho. Se o seu acabamento estiver bom, se a esmaltação vai ficar perfeita. Se o seu acabamento estiver bom, se a esmaltação não vai ficar boa. Então a esmaltação ela é uma extensão do resultado do seu trabalho, tá? O que fazer pra não escorrer o gel por baixo? Fazer igual eu fiz. Dei várias dicas lá. Já ativa a notificação porque amanhã eu tenho um live de novo, tá? Amanhã eu tô aqui de novo às 20, tá? Nós temos um compromisso. Eu quero saber quem vai dar comigo aqui amanhã. Comente aqui. Quem vai dar comigo aqui amanhã esse mesmo horário aprendendo não mal de rosto e sim fibra com borda camuflada onde eu vou usar um branco e vou usar o pink. E aí? Quem vai dar comigo aqui amanhã? Quero só ver. Vocês vão ver que o extensor é o de menos. Quando você tem habilidade pra realizar a técnica você trabalha com qualquer extensor. Seja tips, molde, fibra, molde de papel, ou fibra de seda. Quando você desenvolve habilidade, né? Você adquire conhecimento. Porque ninguém nasce com o dom de fazer unha, tá? Esse negócio de dom aí é prático. Claro, tem umas pessoas que gostam, que não sei o quê, mas eu tenho várias, 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 centenas de alunos que eram de outra área e aí migraram pro mundo pro mundo da unha pra ter mais tempo com o filho, pra ter uma oportunidade de sair do CLT e desenvolver habilidade. Hoje são grandes profissionais, tá bom? Então, habilidades são desenvolvidas e o que você tem medo é porque você não tem conhecimento necessário. Pode ler. o trabalho com fibras e tips e o meu maior problema é o lixamento. Eu faço alongamento em quatro horas, mas a parte do lixamento é o que mais demora. Às vezes, o seu problema no lixamento começa desde a aplicação do produto, tá? Porque se você não aplicar o produto da forma correta, você vai perder muito tempo lixando, tá? Ou se você não trabalhar com produto alto nivelante. Igual, pra trabalhar com molde F1, eu gosto de trabalhar com control cover da Vole. Pra trabalhar com borda camuflada, eu uso o blank e o cristal, porque o cristal ele é um gel translúcido, traz ali mais a perfeição do que eu quero. Então, cada técnica, né? Cada produto ali vai te trazer um resultado que você gostaria. Como faço pra comprar na sua loja? Entra no meu Instagram, lá no perfil da minha bio, tem a minha loja. Provavelmente, eu vou colocar lá nos meus stories também. primeiro me segue que lá eu vou colocar todas as informações, tá? E eu tô com a equipe aí, com bastante gente pra te responder. Provavelmente, não vai te responder hoje, vai te responder amanhã em horário comercial, tá bom? Nós trabalhamos das 8 às 19 e quem for da região de São Paulo quiser nos fazer uma visitinha, fazer um curso aqui, comprar os produtinhos Volia. A gente tem todos os produtinhos Volia, lançamento, tem workshop de acrílico, tá? Acrílico da Volia tá em alta, né? Porque vocês sabem, né, gente? O lançamento é os que as pessoas mais procuram aqui na loja. Então, é o nosso número 1 de venda aqui, campeão de venda. Tá perguntando do seu motor. É o Biotec, o LB100, tá? Eu sempre gosto de olhar ângulo, se tá certinho, se tá bonitinho, se essa unha tá larga, essa daqui é a quadradinha, tá? Então, ela tá um pouquinho larguinha. Por isso que eu gosto do molde bailarinha. Gente, é isso daqui que faz a diferença mesmo. Ah, que dessa unha não tá muito fina. Gente, quando você vai fazer uma esmaltação em gel, fica comigo até o final que vocês vão entender. A sua unha, ela tem que tá bem, bem, bem fininha, tá? Porque, senão essa unha vai ficar larga, vai ficar feia. Eu aprendi no molde F1 e já saiu molde russo. Mulher, mulher, conta essa história direito, como é que é? Ó, agora, eu venho pra melhor parte que eu amo, tá? Essa parte do autocuidado. Gente, aqui, é sabonete de onço, tá? Com aguinha e tem um pomponzinho que também nós temos aqui, tá, gente? Mas não vou ficar só falando disso, não. Senão eu vou dizer minha filha, você tá muito vendedora. Mas é que vocês vão me perguntar onde acha, onde tem. E óbvio, né, gente, vou aproveitar todo esse marketing aqui maravilhoso. Prontinha. Agora eu vou usar água, tá? Primeiro água e depois prep. gente, fica muito cheirosinho. Oi? Tô perguntando bastante da broca. Bastante gente. Essa broca. Calma, gente. Tá famosa, Tá famosa, né? Então, essa famosa aqui é essa broca, meu Deus. ó, já vou aproveitar limpar aqui embaixo. Gente, não deixa a sua cliente ir pra casa com aqueles cracos de pó debaixo da unha, não, tá? Pelo amor de Deus, gente. Lembra que a sua finalização é a sua assinatura. Gente, nada, nada, nada de pó. Vocês estão vendo? Nada de pó. Limpa aqui. Pode trazer prep da Vole. Gente, esse prep aqui parece perfume, tá? O cheiro desse prep não é cheiroso? Meu Deus, ficou muito bom. Vira a mãozinha pra baixo. E outra coisa que eu faço, ó, ainda vem com essa escovinha aqui, viu, gente? Porque eu não quero nenhum pozinho aqui, ó. Que eu vou fazer uma esmaltação em gel babadeira, tá? Tem aqui, tudo bem, meninas? Ah, aqui eu tô no seu perfil, mas tá mudo, ó. Sim, meu perfil tá mudo pra vocês virem pra cá, né, gente? Claro que é pra vocês virem pra cá. Meu perfil tá mudo que é pra vocês virem pra cá, ó. Pronto, posso começar? Adivinha que esmalte eu vou usar? Gente, vocês adivinham? Meu queridinho, né, cê já sabe. É o vermelho e o preto, eu só tô de vermelho e o preto. É que eu parei um pouquinho com o preto, mas o vermelho e o preto dava, olha, gente, ganha o meu coração. Vamos lá? Bora? Tô com ansiedade. Essa é a primeira vez que eu faço. Sério? É a primeira vez que eu uso um vermelho, amiga? O esmalte já é a primeira vez. Gente, cê vai amar. Esse esmalte é perfeito. Vou colocar na minha plaquinha. Gente, cês vão ver esse esmalte aqui, ó. Perfeito, tá? Esse daqui, já tira a print, tá? Nossa, esse é o que a gente mais vende aqui na loja. Sai muito, 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 muito. Olha isso. Ele é um dos vermelhos assim. E olha que eu já testei vermelho até as horas, viu, gente? Não é babando o ovo de ninguém, não, porque eu amo esse esmalte. E que a minha amiga recebe. Mesmo pincelzinho, tá? Que eu fiz a aplicação, ó, dedo de apoio, tá? Dedinho de apoio. Por quê? Pra você não tremer, pra você não esbarrar e não ir da tua cliente, pra não vazar. E eu falo que esse esmalte parece geopente, de tom pigmentado que ele é, tá? Ó, como cê consegue encostar na área da cutícula, gente. é vida, né? Águida, como assim cê não usa o pincel? Vou usar já, já, gente, na segunda demanda. Lembra que eu falei de camada memória? Oi? Camada memória, eu não peguei o começo. Como assim, mulher? Amanhã tem outra, tá? Já ativa a notificação no meu perfil, no perfil da avó, e às 20 horas nós estamos aí. Sempre às 20, tá? Tô correndo aqui, o celular descarregou da aplicação. Quem? Ai, a Cacau. A Cacau. Cacau. Compartilha, Cacau. Se chegar mil pessoas aí, a avó já deixa a live salva, vovô. Tô prometendo nada, tá, gente? Só tô pedindo. Depois vocês... Ah, Guida, cadê aquela live que cê falou que ia deixar salva aí, gente? Mas a gente entende, né? Live a semana inteira. A avó, olha, desde o início, sempre com a preocupação de trazer profissionais maravilhosos aqui. Toda vez que eu abro esse perfil aqui, gente, eu vejo um profissional que eu sou apaixonada, né? Porque eu sigo todos me ensinando uma técnica que eu falo, meu Deus, que incrível. A gente sempre aprende, tá? Você já vira perguntando qual a numeração do seu pincel? Número 4, Rô. Só falar na loja, é o pincel que a Águia dá hoje. Você vai ver. Ele é maravilhoso. Ele tem um encaixe aqui no bolso da unha, gente, ó, que é perfeito. Ai, Stephanie, essa porra é maravilhosa. Ai, obrigada, Tessa, pessoa linda. Meu intuito aqui é como eu falei pra vocês, gente, desde o início da live é ajudar, é melhorar aí o tempo de mesa de vocês, a entrega, é ensinar como usar esses produtos que são maravilhosos, é trazer dica, trouxe várias dicas como usar o molde, como esmontar, melhor lugar pra vocês comprar os produtinhos de vocês aqui de São Paulo. Então, que maravilha a finalidade desse esmalte. Ele é perfeito. Você vai ver quando eu venho com a segunda camada. Fica, nossa. Por que esmalte com pincel de gel? Porque, eu crio uma memória nessa unha e ela não escorre na área da cutícula e é mais rápido, amiga. Eu consigo fazer o contorno do bolso sem ter desperdício e sem ficar aquele excesso, sabe, de unha volumosa, unha gorda, sabe, com muito esmalte. E não desperdiça, tá bom? Então, você pode fazer com o pincel, pode, só que o risco do você não ter um resultado ali como você gostaria, que esse esmalte encaixadinho na área da cutícula é muito grande, tá? Então, como você faz pra limpar o pincel? Prepe. Limpo, limpo com prepe, depois passo o pincel no gel pra ele ficar bem hidratadinho e guardo. Serve pra qualquer esmatação de gel ou pincel? Sim, eu tava fazendo aplicação com ele. Eu uso ele em tudo, gente, é igual a broca, tá? Eu uso pra tudo. Porque na correria do dia a dia, de atendimento, toda essa parte não dá pra usar uma coisa pra cada, sabe? A realidade de mesa, quem atende mesa sabe, né? Às vezes a gente mal acha o pote de gel. Alguém tá perguntando que é que sempre passa o top coat antes de levar, então pode lavar antes de selar o top coat? Pode o quê? Sim. Põe lá pra secar. Faço isso em todas minhas clientes e mostro o retorno pra vocês impecável, tá? Porque não é cliente de foto, não. É cliente que trabalha. Trinta, tá? Cadê as meninas aqui da live? Ai, meu Deus, vamos cancelar, né? Vamos cancelar a live aqui do perfil. Corre pro perfil da avó, olha, tá, gente? Tô encerrando aqui no meu perfil enquanto seca. Gente, corre aqui, ainda tem muita gente lá no meu perfil. Calma. Perfeita essa técnica pras embaltações de aula, vamos testar. Eu gosto, fica muito bom, né? Ó, meu perfil é isso, tá, gente? Esse daqui, ó. tira print, tira print enquanto seca, tira print. Traz aqui, ó, pronto, primeira de mão e agora eu posso vir, ó, com esmalte mesmo, tá? Tira aqui o excesso, eu tô aqui em diadema, grande ABC. Já vou esmaltar assim. Ó, quando você vem com a segunda de mão, gente, ó, pra vocês ver isso aqui. Você deixa um pincel somente pra esmatação? Não, eu limpo. Não, gente, porque haja pincel. Quanto tempo de secagem? Esse vermelho da volha com essa quantidade ali de esmalte na minha cabine, porque lembra que esmaltação tem muito a ver com cabine, tá? Eu deixo ali um total de 30 segundos, um minuto. Ó, se precisar agora eu venho com o contorno aqui, ó. Vai ficar aquelas esmaltação que vocês vêem de pintor oeste, tá? Essa unha não tem edição. Não precisa, acho que vou pintar assim. Tenta abrir, ó. Gente, lembra que o esmalte em gel, ele é um gel. Então, se ele ficar com volume na lateral, pode virar o dedinho pra baixo, pode dar batidinhas, tá bom? Eu vou ensinar também pra vocês fazer a finalização com top coat pra levar pra secar. Se precisar fazer um alinhamento antes, que é deixar ela bem retinha, igual quem trabalha com alinhamento de lâmina, vocês podem tá realizando isso com top coat. E o top coat da Voya, gente, ele é um top coat bem grossinho, tá? Então, dá pra fazer esse alinhamento, ó, sem nenhum problema. Ele não escorre pra área da cutícula, então, é perfeito, tá bom? Pode trazer duas. Viu? E outra técnica também, tá? Que eu faço bastante. Ó, quem tem dificuldade, ó, pode toda vez antes de esmaltar, empurrar esse bolso, tanto antes de esmaltar, quanto antes de passar o top coat, tá? Porque o esmalte, ele fica encaixado aqui embaixo, nesse vãozinho, tá? pra não ficar aquela coisa feia, ó, melecado na área da cutícula. E aí, tem uma finalização que eu vou ensinar pra vocês de milhão. Vou ensinar mesmo, tá, gente? Não é, ah, e se você quiser aprender e nananã. Gente, vai comprar o curso, vai aprender, quem achar que precisa dar o próximo passo, quem sentir confiança no que eu explico e quem acha que tem necessidade. Quem não tem, já vai aprender aqui como fazer, já vai colocar em prática sem mimimi, tá bom? O top coat é depois da esmaltação? Com certeza, top coat é o finalizador, tá? Ele é top coat excelente. Quanto tempo você deixa na primeira mão do esmalte? De 30 a segunda a um minuto. Vermelho lindo. Esse vermelho ele é perfeito. De verdade. Quem usa esse vermelho aqui não fica sem, não. ele não fica empoçado dos lados. Vira o dedinho pra baixo. Ó, batidinhas. Peraí, que eu vou se zoomei, Ó, batidinhas. Vira, ó, pra não ficar com volume. Leva pra secar. Vamos entrar pelo meu, que aí você tá respondendo aqui as meninas. Deixa, o volume tá baixo. Aqui, amiga. Deixa eu já limpar meu pincel, tá? Águida, sério, você só limpa assim, só. Gente, nenhum bicho de sete cabeças. Quanto tempo você levar pra fazer esmaltação? Vinte minutinhos, quinze, porque eu converso muito com minha cliente, eu amo conversar. Não dá pra reduzir tempo de mesa com boca fechadinha, boca aberta não, conversando não. Qual você cobra esmaltação em gel? Depende muito, tá, gente? Eu prefiro fazer uma esmaltação em gel do que esmalte normal. Quem aqui já trabalha com unha vai concordar comigo. Depois você aprende que não tem que limbar borrado, que a cliente sai com a mão seca. Ai, gente, é vida de verdade. Migra as clientes de vocês tudo pro esmalte em gel. Tem técnicas, tá, de tá migrando. Quem pincel que você estava passando na unha? Tô colocando o pincel ainda. O pincel, gente, eu vou deixar tudo lá no meu Instagram, tá bom? Lá no meu Instagram, tá? Tá live, né? Então, você tem que secar um unho por cada vez? Sim, se você quer um resultado perfeito, não sei. Melhor secar uma de cada vez e ficar assim, lindo, né, mulher? Do que... Põe lá pra secar. Não sei se porque eu coloco esmalte pra secar e ele fica todo engiado. esmalte ruim, né, mulher? Você não quer comparar. Já ia até falar o nome da marca. Não, mulher, eu sei porque eu vendo vários esmaltes aqui, não tem comparação, tá? É a qualidade do trabalho e do material influencia muito, tá bom, amiga? Pode trazer. Se esmalta sujeão é vida. Esmalta sujeão é vida? Deixa eu limpar aqui que minha cliente, ó, bateu o dedo aqui, gente. Querendo estragar a unha dela, deixa ela empolgada. Deixa ela empolgada, né, gente? Querendo aqui estragar meu serviço na live da voz. Live de milhões aqui que eu tô fazendo pra vocês. Ó, gente. Pra fazer a blindagem usa o mesmo gel ou tem algo específico? Não, tem o gel específico, né, o gel base, porque a blindagem ela tem que acompanhar a flexibilidade da unha natural e o gel base ele consegue, né, acompanhar essa flexibilidade. Só que aí tem que saber a quantidade correta, tá? Porque muita gente dá ruim na blindagem porque tem que passar uma camada bem fininha, depois tem que fazer uma camada estrutural e depois tem que fazer o ponto de tensão e ambas tem que secar. O gel, ele foi feito pra secar por camadas, tá bom? Sua loja online? Nós enviamos pra todo o Brasil, mas ela é física. Dá pra secar? Olha esse esmalte, gente, apaixonante, né? Acho que eu vou sortear um esmalte pras minhas novas seguidoras que foram lá no meu perfil me acompanhando. O que? O que? E quando as matações de olhos cascam? Quando não tem um processo de polimerização correto, quando não tem um processo de cura que é o tempo de secar ali na cabine correto. Ó. Vamos lá. E vou deixar secar após aplicar no polegar por um minuto, tá, gente? Um minuto. Secando um minuto, eu venho com o top coat. Quem é minha seguidora e quem é aluna aí, gente, quanto tempo tem que deixar secar o top coat só pra me ver se vocês estão por dentro aí das atualizações. Qual já você usou no início pra fazer o esqueleto? Eu usei o cover pra fazer toda a construção. Clássico e cover, tá? Quanto tempo, gente, tem que secar o top coat? Me responde aí. Eu já te segui, só lá já tem o top coat do clínio da vó, né? Eu não sei. Dá uma olhadinha lá, tá? Porque tá saindo muito, muito, muito produto. E aí eu não sei quais são as coisas que tem disponível lá na loja, tá? Eu sei que tem tudo da vó, mas às vezes tem umas coisinhas que a gente precisa repor. Eu acredito, não posso te dar certeza, tá? Eu sei que pras minhas alunas aqui não pode faltar. Na coisa eu já quero. Ó, vou deixar secar um minuto, tá? Eita, derrubando agora toda a mesa por trás das câmeras. Vê se pode. Gente, vou finalizar. Tudo aqui, ó, 120 minutos. 60 minutos? Não, quem falou 120 acertou, tá, gente? O tempo total de secagem do Top Coat ele é um tempo maiorzinho, tá? Por que que ele é um tempo maior? Porque ele ele tem o processo, né, de cura ali, que é o processo total de secagem pra que essa unha não fica fosca depois, tá? Às vezes muita gente fala, ó, Iagda, minha unha tá fosca. Deixa eu limpar esse vidro aqui, gente, vidro melecado no meio da live esse pote, que vergonha, né? Mas é porque eu tava trabalhando o dia todo, então, fica assim mesmo, tá? A gente sempre tem que tá limpando. Ainda bem que tem os pote antes de vazamento, porque esse daqui era uma melequeira. Antes desse pote na loja a gente tem branco e roxo, tá? Boa noite, Iagda. Que horas que vai ser sua lavada minha? Às 20, tá? Vai ser aqui no perfil da vó e às 20 eu vou fazer fibra de vidro com borda com almofada. Pode trazer, meu bem? Como chama essa? Pedra de esmaltação. É uma plaquinha de decoração. Tem ela tanto de metal ou assim. Eu gosto porque eu acho que fica bonitinho e organizada a mesa, né? E se sobrar algum produtinho ali. Ó, vou tirar esse pozinho, tá? Não é a goma, é só o pozinho, tá? Mas se quem quiser tirar a goma não tem problema não. A Cintia não sabia que era 120, não. É 120, Cintia. Pra ele ficar com brilho e pro acabamento que eu vou fazer depois que eu vou te mostrar como ter uma unha que às vezes as pessoas não mostram a finalização, né? Graças a Deus a internet tá aí com bastante informação pra você estar adquirindo, tá bom? Gente, quem ficou com alguma dúvida eu sei que é muitas mensagens eu não consegui responder todo mundo na live vai lá no meu Instagram eu deixei uma caixinha de perguntas e lá vocês conseguem me perguntar, tá? E aí se for a mesma pergunta de todo mundo eu respondo lá ou eu faço ou eu respondo no direct, tá? E quem me marcar eu vou interagir analisar o perfil, né? São setecentas pessoas eu acho quase mil pessoas é muita gente mas eu garanto que eu vou ir lá tá bom? Tô perguntando você que furou sua brilho? Quase eu encaixei meu sugador aqui embaixo numa gavetinha, tá? Mas eu vi as gringas fazendo e põe lá pra secar como diz brasileiro é um bicho muito inteligente né? Eu usei aqueles como é que chama? Parafusadeira ó, como é que vai ser gente, é surreal tá vendo? Pois é, gente mesa gringa vocês querem o videozinho da mesa gringa? Dá essa mãozinha porque às vezes o top code abre a unha porque ou tá com excesso né? De oleosidade ou essa unha tá com muito muito lixo muito lisa né? Buff aí às vezes acaba abrindo tá? Então é alguma coisa relacionada à preparação mesmo então aí você tem que ir lá e dar uma porosidade gente, vocês sabiam que o esmalte se ele ficar com excesso vocês podem passar buff e dar uma polida antes de passar o top code? Já falaram isso pra vocês que nem é sempre a unha fica tão perfeita e às vezes a gente precisa ir lá fazer um acabamento com a buff deixar bem bonitinha antes de finalizar com o top code porque às vezes se ficar uma barriguinha aí eu fiz o esmalte a cliente demorou de colocar na cabine e tá uma barriguinha aí você pode pegar a sua buff e dar uma polida e dar uma polida pra tirar o excesso vocês sabiam disso? Você refaz o lixamento no final? Sim não é refazer o lixamento eu faço um acabamento pra unha ficar com naturalidade tá? o lixamento técnico é impossível a gente refazer foi lá pra secar o top code tem que secar uma mão aí por vez se você quiser um acabamento legal sim pode trazer só que eu intercalo normalmente a gente faz as duas mãos entre um dedo e outro é porque às vezes vocês estão acostumados a gente já vê a profissional fazendo só um dedinho em live e às vezes vocês se confundem por isso que as minhas lives eu gosto de fazer sempre uma mão completa pra vocês ver como é a realidade do atendimento ali no dia a dia tá? com a cliente ali na mesa com a minha cliente mexendo no celular respondendo vocês porque é a realidade gente o cliente não fica ali paradinha movida sem respirar isso daí quem fica é modelo as minhas notas ficam ótimas assim não sabia é bom saber não escorre gente se eu conseguir ajudar um por cento aqui de vocês eu já tô feliz tá? que o intuito da live é esse tá? ajudar quem tá aí do outro lado de novo o pincel onde eu posso comprar o pincel? na minha loja lojagem da esmalteria só na minha loja não existe encanto nenhum leva lá pra secar cinco segundinhos sapadão choquinho e não escorrer tá bom? espera gente pra vocês verem as finalizações aqui de milhões tá? eu quero saber quem vai estar comigo amanhã lê aí pra mim que eu quero saber quem vai estar comprometido em plena sexta-feira né? dia de eu curtir com a família com o maridão mas eu optei em ensinar vocês em ajudar vocês e eu quero saber quem de fato né? quer aprender e vai estar aqui comprometida aprendendo a fibra Agda eu já sei mas a gente sempre tem a aprender né? e cada pessoa tem um jeito diferente de ensinar toda vez que você passa o top coat bota na põe lá ou diversas vezes na cabine não sei se a cura total não, porque a cura total do top coat é dois minutos depois que ele seca você pode deixar a mão torrando lá que nada mais acontece então eu dou um choque ali meio pra ele estabilizar mas eu vou levar o tempo total de cura tá bom? Eliane eu amei as dicas ai que bom Eliane Silvana amanhã estarei aqui ai que bom Silvana tá aqui eu já gravei esse nome Silvana por que gente eu gravo? porque as vezes vocês vão lá no meu direct pedir dica e eu já me proponho até aqui a noite ajudando vocês deixando de ficar uma sexta noite com a minha família pra ajudar vocês e ai vocês não tá aqui porque vocês não tem o mesmo comprometimento que eu ai não é certo também né? amanhã tem um cliente cedo põe lá pra secar isso ai maravilhosa eu falo que não é é uma live é uma aula né? então vocês me valoriza vocês tiram print vocês me marquem vocês compartilham com a amiga vocês vão lá nas minhas últimas fotos e curtem tudo pra mim saber quem é você que você é uma pessoa que tá ali determinada de fato a aprender algo comigo tá bom a Rose amei sua aula já e agora aderi essa técnica que bom que bom Rose espero que um dia você consiga vir aqui em São Paulo ter oportunidade da gente se ver presencialmente se você precisar de qualquer um outro curso nós temos aí disponível vários cursos caso não tá tudo bem também todo mundo tem o seu momento de aprendizado eu vim aqui trazer conhecimento e mostrar a minha forma de ensinar que é uma forma simples uma forma leve porque quando a gente tá migrando de profissão ou tá aprendendo uma outra profissão e chega em uma live você quer conhecimento né gente tempo é dinheiro então eu respeito muito o tempo de vocês que está aqui a uma hora e meia assistindo esse conteúdo compartilhando né interagindo confiando no meu trabalho então nada mais justo nada mais certo do que eu compartilhar com vocês aí minha experiência né o que dá certo pra mim lembrando que a minha metodologia é baseada no que dá certo pra mim tá porque as vezes vocês assistem muito a live ai fulano ensina de tal forma cada pessoa tem a sua metodologia de tá ali ensinando tá bom aí eu não fiz uma esmaltação gel fiz toda a preparação no dia seguinte um lado do esmalte saiu é provavelmente pode ter sido que não secou o tempo certo lembrando que o esmalte da Vole esse vermelho ele é muito pigmentado ele é um esmalte com a tecnologia avançada então primeiro a camada ele seca em 30 segundos uma pré-secagem depois eu deixo um minuto total depois vem um top coat então você tem que entender aí do esmalte que você tá usando da sua cabine da quantidade de produto que você tá colocando cada cliente ela vai ter um resultado cada produto é de uma forma então por isso que eu falo gente eu tô ensinando com os materiais da Vole que é os materiais que eu uso em mesa que eu ensino nos meus treinamentos que eu conheço então eu sei todos os erros e acertos porque eu trabalho o dia inteiro ali na minha mesa e a minha equipe também quando fazia atendimento a gente atendia 10 profissionais cada uma com 5 clientes média 50 clientes por dia então eu acredito que seja experiência suficiente pode trazer meu amor é de um salário que me prendeu parabéns obrigada vamos lá com o pulo do gato vou melecar a unha de óleo lembrando que eu não vou deixar a unha desse jeito porque eu não sou doida né gente melequei a unha de óleo porque isso daqui me dá o tempo do meu top coat esfriar porque se eu já for de cara com o meu top coat ele vai ficar manchado ficar fosco puxo o bolso vocês viram ali que eu levantei esse bolso da minha cliente com uma espátula que é o que? uma pelezinha quando a gente tira a cutícula lembrando que pra ter esse encaixe perfeito eu tenho que fazer uma esmaltação perfeita vou lixar com a lixa fininha aqui quanto tempo nessa pra secagem? essa secagem o tempo total do top coat dois minutinhos gente 120 segundos tá lembrando que eu vou fazer esse lixamento que é o pulo do gato e ainda vou usar broca aqui como assim Agda? mas a unha não tá pronta vocês vão ver essa unha de milhão gente porque essa unha vai pro meu feed amanhã tá bom? ó fala maravilhosa obrigada pelas dicas imagina meu amor eu tô aqui pra ensinar não é dica tá gente é ensinamento que eu mostrei pra vocês aí ó eu ensino no meu curso presencial então não é dica é conteúdo é ensinamento tá? Thaís estou adorando muito aprendizado que bom Thaís eu fico feliz de ter de alguma forma né contribuído aí pro crescimento de vocês gente ó vocês podem usar qualquer lixinha fininha tá rapidinho eu tô perguntando desse papel específico embaixo esse papel é tipo toalha ou próprio pra unha esse papel é como se fosse o Scott tá? a lábua foi top super aplicativa agora ó que essa unha tá bem certinha venho com a minha broca que vocês amaram quem comprar essa broca na loja eu vou dar um desconto tá? quero só ver o tanto de gente perguntou ó tira a print tá? pra vocês não acabar com a cabeça das meninas ó levemente inclinada coloca os dois dedos tá? pra broca não passar aqui por cima da unha e acabar com essa esmoldação um falso fino tá bom gente? falso fino não vou passar top coat embaixo dessa unha porque é ainda porque o top coat ele é extremamente fino e se a cliente tiver o hiponíquio que é aquele saburinho debaixo da unha que é uma extensão da matriz e o top coat entrar em contato ela pode desenvolver alguma dermatite ali porque produto não pode encostar na pele tá? então a gente tem que ter essa ciência né? e já evitar qualquer problema no futuro e agora eu posso vir quem perguntou do meu sabonetinho gente eu posso vir antes ou depois tá? eu uso sabonete mesmo a Lena pude acompanhando e conseguir fazer uma linda ai me marca Lena me manda no meu direct me manda lá eu sou emocionada assim mesmo tá gente? eu tenho 20 alunos aqui toda segunda-feira e toda segunda-feira eu sou essa emocionada tá? porque eu descobri que é isso que faz meu coração né? mais quentinho acelerar é o meu propósito né? hoje eu só fico ali disponível pras minhas alunas pra que elas tenham resultado né? de verdade eita gente eu usei foi um escote sujo e ai minha unha ficou foi cheia de pó sujo que eu digo de pó tá gente? porque não é sujeira né? pó de lixamento de unha a Júlia entrando nesse mundo das unhas ainda é perdidinha mas procurando o melhor caminho desde já o melhor caminho é do conhecimento tá Jú? não existe caminho fácil não existe caminho rápido só existe um caminho meninas vamos tirar aprende ó fiz ao vivo pra vocês tá? a construção do zero gostaram? gostou? cliente da sua unha vermelhinha? eu amo vermelho tá vendo? olha esse vermelho gente vermelho de rica né? olha isso daqui gente não é qualquer vermelho não tá? deixa eu colocar aqui vermelho da folha olha isso daqui vamos tirar a frente? bora lá olha isso gente olha esse acabamento olha essa área da cutícula gente olha o encaixe desse esmalte todos os dedos iguais tá? foi construído todo aqui na live tá? não foi um dedinho não foi cinco porque eu não vou deixar minha cliente pra casa com uma palhaça pelo menos uma mão vai pro a outra a gente faz amanhã gente sabe por quê? que amanhã eu vou fazer fibra camuflada e depois eu vou passar vermelho pra vocês verem que independente do extensor quando a unha é pra ficar bonita ela fica bonita de qualquer jeito esse esmalte é perfeito gente é o vermelho da folha a pigmentação dele é surreal já tiraram o print gente? vamos marcar? preparada pra formação de instrutora isso aí Marcia te vejo aqui em setembro minha linda meninas todo mundo tirou print eu vou contar de uma até dez tá bom? vou deixar aqui a iluminação coloca seu cotovelo aqui isso ó bora lá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez vou virar a câmera aqui pra mim opa tirei a câmera vale a minha Deus ai gente tirei aqui os meus apretejos tá? porque tá muito calor aqui por conta desse bando de luz aqui na minha frente mas vamos lá meninas quero agradecer a participação de cada uma de vocês que estiveram aqui comigo hoje na nossa live uma hora e meia de muito conhecimento vou ficar muito feliz em receber cada uma de vocês no meu perfil amanhã eu estarei novamente aqui junto com a vólia te ensinando outra técnica que será fibra de vidro com camuflagem de borda onde eu vou trabalhar com blanque e com cristal então vocês já deixam separado pra vocês construir essa unha junto comigo e pegar todas as dicas valiosas vai ser uma mão completa com redução de tempo de mesa porque eu quero te ajudar eu quero estar juntinha com você e eu te convido a ir lá no meu perfil Agda Esmalteria me seguir eu coloco dicas lá diariamente e faço live também no intuito de ajudar vocês tá bom? muito obrigada gente sem filtro aqui essa hora da noite nesse calor são os olhos de vocês viu? eu espero todas vocês amanhã viu? Deus abençoa meninas fica com Deus e vou deixar o resultado dessa unha aqui no perfil da vólia tá? não esquece de me marcar beijo meninas o curso online é tudo que vocês precisarem referente a curso ou material manda mensagem lá no meu perfil tá bom? Agda Esmalteria eu alguém da minha equipe vão te auxiliar se você mandar mensagem lá tem a parte do curso online o curso online tá 197 tá parcelinha de 20 reais por mês tem curso presencial onde vocês podem tirar dúvida também com uma das nossas vendedoras tem formação aperfeiçoamento a loja a loja tá no meu perfil é loja Agda Esmalteria então vou ter um prazer de estar recebendo cada uma de vocês e amanhã estamos juntas novamente se Deus quiser